6 de julho dia de Santa Maria Gorete rezemos ó Deus fonte de inocência e pureza que ornastes Maria Gorete ainda adolescente com a graça do martírio e a coroastes no combate pela virgindade dai-nos por sua intercessão guardar sempre os vossos mandamentos por Cristo nosso Senhor amém Santa Maria Gorete rogai por nós